Imperdível essas promoções do mês de fevereiro para Iarup Calçados. Venha a linha infantil, a linha masculina, feminina e mais, hein? A linha adulto também com promoções incríveis. Vamos começar falando das sapatilhas para recém-nascidos de 15 por apenas 10 reais. Tem tanto para os meninos quanto para as meninas. Tem o tênis de LED. Gente, esse tênis LED já virou sensação. Passa aqui. Do 20 ao 27, de 69 por 59 reais. E do 28 ao 34, de 79 por apenas 69 reais. Agora, vou te mostrar tênis, papetes, sapatênis, sapatilhas, botas, sandálias. Do 20 ao 27, de 25 por apenas 20 reais. Tênis, sapatênis e papetes, do 28 ao 35, de 29 por apenas 25 reais. Tem os tênis adultos e a Rupesport para você, do 35 ao 42, de 59 por 39 reais. E as sandálias rasteiras, do 35 ao 42, de 25 por apenas 20 reais. Aqui, Domingos Ura 138 e 152, para os adultos, para as crianças, vale a pena. Essa promoção é essa só no mês de fevereiro. Corre pra cá.